Anjos, criaturas criadas por Deus com diversos propósitos. Servir a humanidade é um deles. A palavra anjo significa mensageiro, aquele que traz uma mensagem. Dentre os principais mensageiros divinos, temos Gabriel, o arcanjo anunciador. Assista a este vídeo até o final e surpreenda-se com mais dessa história do arcanjo Gabriel. Mas antes, dê o seu like, curta e compartilhe, se inscreva no meu canal e não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. E caso queira patrocinar este canal, os detalhes estão na descrição do vídeo. A Bíblia Sagrada A Bíblia Sagrada é um livro misterioso. Lá estão descritos os mistérios da humanidade. Nela existem descrições de seres angelicais de diversos tipos e hierarquias. Os mais conhecidos são descritos como anjos, arcanjos, querubins e serafins. No entanto, existem uma infinidade de seres criados por Deus que não conhecemos. A palavra anjo significa mensageiro, aquele que traz uma mensagem. Dentre estes mensageiros, temos como referência Gabriel, o anjo da anunciação. Gabriel, em algumas tradições, é chamado de arcanjo, já em outras como anjo. Porém, este também é mencionado como o arcanjo da misericórdia, da vingança, da revelação, e também como o anjo da morte. Gabriel é tido como um anjo de alto nível, não apenas na tradição judaico-cristã, mas também no Islã. O significado de seu nome é tido como homem de Deus, emissário do Senhor, fortaleza divina ou mensageiro de Deus. O anjo Gabriel é tido como o governante do primeiro céu, embora ele seja também o governante do paraíso, mais conhecido como Jardim do Éden. Os documentos revelam que Gabriel se senta do lado esquerdo de Deus, o que faz dele o segundo mais importante e poderoso anjo, imediatamente depois do arcanjo Miguel. Gabriel é um anjo muito importante à humanidade. Este assiste diretamente diante da presença do Deus Todo-Poderoso, sempre aparecendo em momentos decisivos da redenção. Ele é tido como o mensageiro que anunciou a vinda do Messias. Também é conhecido como o anjo que anuncia a vinda do dia do julgamento. O anjo Gabriel é tido como o anunciador por excelência das revelações divinas. Na Bíblia hebraica, aparece pela primeira vez no livro de Daniel. Este se apresenta ao profeta na forma de um homem voando, com o objetivo de interpretar uma visão que o profeta teria de um carneiro e um bode. Já em outra ocasião, Gabriel aparece ao profeta Daniel em uma visão aterrorizante, fazendo com que o profeta caísse em grande temor, por conta de sua aparência. Este foi apresentado da seguinte forma. Gabriel fala a Daniel, que havia lutado 21 dias. Um dia com um demônio chamado de príncipe da Pérsia, uma criatura muito forte, sendo necessário a ajuda do arcanjo Miguel para derrotá-lo. Gabriel anuncia ao profeta Daniel sobre a vinda do Messias, que aconteceria quase 500 anos pela frente. Muitos anos depois, o anjo Gabriel aparece a Zacarias no templo de Deus. Gabriel lhe diz para não ter medo de sua presença, pois Zacarias teria um filho que seria chamado João. Este seria João Batista, aquele que prepararia o caminho para a vinda do Messias, Jesus Cristo. O anjo explicou a Zacarias que sempre estava na presença do Deus Todo-Poderoso. Porém, Zacarias duvidou da mensagem, pois já estava em idade avançada para ter filhos. Este foi duramente castigado por Gabriel, por conta de sua incredulidade. Zacarias ficaria mudo até seu filho nascer. E foi isto o que aconteceu. Seis meses depois de falar com Zacarias, o anjo Gabriel aparece à Virgem Maria. Este pede a ela que não tenha medo de sua presença. E anuncia que ela terá um filho. Este será concebido pelo Espírito Santo, fazendo cumprir a profecia de que Deus estaria conosco em carne humana, Emmanuel, Deus conosco. E assim o anjo avisa a Maria que Isabel, esposa de Zacarias, está grávida. Muitos dizem que João Batista começou a ser treinado pelo anjo Gabriel, quando ainda estava no ventre de sua mãe. Muitos cristãos também acreditam que Gabriel foi quem anunciou os pastores sobre o nascimento de Cristo. Ele teria alertado Maria e José sobre o plano de Herodes, de encontrar o menino Jesus para matá-lo. O anjo Gabriel teria dito a Jesus sobre sua ressurreição, e por conta disto, ele também é considerado o anjo da ressurreição. Gabriel teria rolado longe o selo de pedra do túmulo de Jesus, quando este foi ressuscitado. No ano 98, depois de Cristo, foi descoberto umas cartas, na qual continham vários mandamentos de Jesus. Estas teriam sido entregues e escritas pelo anjo Gabriel, pois assim acreditavam os cristãos da igreja primitiva. O anjo Gabriel se tornou o anjo dos sonhos e premonições, pelo fato de ter ajudado o profeta Daniel a entender seus estranhos sonhos. E no dia do julgamento, muitos acreditam que Gabriel será aquele que tocará a trombeta, que ressuscitará os mortos. No judaísmo, o anjo Gabriel aparece inúmeras vezes no Talmud, onde é representado como um arcanjo. Por exemplo, no San Andrin 95b, Gabriel acerta as hostes de Senaquerib com uma foice afiada. Ele aparece novamente no Talmud, no conto sobre a rainha Vast e a eleição de Esther. Gabriel sendo aquele que impediu a rainha Vast de aparecer nu diante do rei Açoeiro. No ensino rabínico, Gabriel é o anjo da justiça. Também é chamado de anjo de guerra. As lendas judaicas também mencionam o arcanjo Gabriel. Ele resgata três homens santos, Ananias, Misael e Azarias, da fornalha de fogo ardente. Embora outras lendas acreditem em Miguel como esse milagre, algumas fontes sustentam que Gabriel foi o anjo que lutou com Jacó em Peniel. Embora outras fontes contribuam com este ato para outros arcanjos, tais como Miguel, Metatron, Uriel, Samael ou Chamuel. O nome do arcanjo é de origem caudaica. Portanto, ele não entrou no folclore judeu até seu cativeiro. Sendo ainda ausente da lista dos 119 anjos. O Midrash Elie Esquira menciona Gabriel no conto dos Dez Mártires. O Rabino Ishamil, um dos dez, acende ao céu. Lá, ele pergunta a Gabriel por que eles merecem a morte. O arcanjo explica ao Rabino que os dez mártires expiram os pecados dos dez filhos de Jacó, quem vendeu José como escravo. Na religião Islã, Gabriel também é mencionado como arcanjo. Ele é quem ditou o Alcorão para Maomé. No Islã, seu nome é Gibril. Maomé até descreve Gabriel ou Gibril como tendo 140 pares de asas. Além disso, no Islã, Gabriel representa o espírito da verdade. Gabriel foi o arcanjo que contou a Noé sobre o dilúvio. E que logo teria ajudado Noé na construção de sua arca. Ele também apareceu a Abraão. Gabriel mostrou a Abraão a pedra negra da Caaba. Esta pedra, até hoje, ainda está em Meca. Os Islã também consideram que Gabriel inventou o café. A história conta que ele trouxe uma xícara de café para ajudar Mohamed a combater seu cansaço. Desta forma, ele permaneceu acordado e teve a energia para derrotar 40 cavaleiros e também para satisfazer 40 mulheres. A história do Corão sobre o arcanjo Gabriel. O conto diz que a poeira das pegadas do cavalo do arcanjo trouxe à vida o bezerro de ouro. Quando o pó foi lançado na boca do bezerro de ouro, ele teria voltado à vida. Outro conto da enciclopédia do Islã conta uma história interessante sobre Maomé e Gabriel. O pensamento do profeta considerou Gabriel o Espírito Santo. Embora Gabriel apareça como o anfitrião sagrado mesmo na Bíblia. Além das escrituras antigas que mencionam o arcanjo Gabriel, ao redor do mundo existem inúmeros casos de pessoas que dizem ter tido experiências com este arcanjo. A famosa Joana d'Arc afirmava que o arcanjo Gabriel era quem sempre conversava com ela. Em relatos, o arcanjo a teria inspirado em ajudar o rei da França. Muitos acreditam que o arcanjo Gabriel teria visitado Pai George Rappi, o líder de uma décima nona seita do século, e deixou sua pegada em uma laje de calcário. Atualmente, podemos ver a sua pegada. Os anjos, ainda que não percebamos, percorrem o planeta Terra, seja para nos ajudar ou registrar todas as nossas ações, boas ou más. Tudo está sendo contabilizado. E naquele dia, o arcanjo Gabriel será aquele que dará início ao dia do julgamento da humanidade. E aí pessoal, o que vocês acharam deste vídeo? Deixe seu comentário, sua opinião é muito importante para nós. Curta e compartilhe, se inscreva no meu canal, e não se esqueça de ativar o sino de notificações, para não perder nenhum vídeo interessante como este. Tchau! 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 Tchau!